No quadro Viver Bem de Hoje, vamos falar sobre esse período em que nós celebramos e confraternizamos as festas de final de ano e elas são quase sinônimos de almoços e jantares recheados de boa comida e bebida. Será que dá para aproveitar sem exagerar? Qual que é o segredo para curtir essas celebrações sem tanta culpa depois? Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a nutricionista Alana Soeiro. Alana, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Caroline, eu que agradeço o convite. Então, para a gente começar essa entrevista, Alana, essas celebrações típicas de final de ano já começaram, né? As festas nas empresas, as celebrações com os amigos e as comemorações geralmente acontecem em torno da mesa, né? Ou então em lugares repletos de boa comida e bebida. Qual que é a orientação nesse período? É possível aproveitar essas festas sem ver os reflexos na balança depois? Sim, é possível sim. Eu acredito numa alimentação sem restrição. Então, o ideal é que a gente mantenha uma alimentação equilibrada, assim a gente consegue chegar nas confraternizações, nesses momentos e aproveitar. Então, qual é a dica, assim, que eu dou para os meus pacientes e que eu, né, falo para todos? Nada de ficar se privando no dia, né? Às vezes as pessoas acham que, ah, vou passar o dia ali sem comer, sem me alimentar, porque hoje à noite tem festa, tem comida. O que que acontece? Isso faz, sim, com que a gente exagere, né? A gente chega com muita fome e o nosso corpo, ele manda sinais, né? Ele não responde bem. O que que acontece? Estufamento, a gente começa a se sentir mal e acaba estragando ali o momento, né? A comemoração. Caso exagerou, o que fazer? No outro dia também nada de tentar compensar, né? O ideal é se alimentar de forma equilibrada, com alimentos mais leves e não esquecer da água. Se manter hidratada é uma ótima opção. Muita hidratação, então. Muita hidratação. Neste sábado nós já temos a ceia de Natal, que normalmente é realizada mais tarde, né? Tem gente que faz bem tarde já para comemorar o Natal, à meia-noite mesmo, né? Então, para quem vai preparar o jantar, vale investir em alimentos mais leves? Quais que são as dicas para a ceia de Natal? Vale a pena investir, sim. Para quem vai para a cozinha, vai preparar a ceia de Natal, é legal pensar num prato principal, por exemplo, uma carne. Tanto assada, grelhada, cozida, são ótimas opções. É importante também evitar o uso de temperos, de molhos prontos, industrializados. Geralmente, eles vêm com um teor de sódio muito alto, né? Sem contar os aditivos químicos. Para acompanhamento, uma salada, uma salada mais incrementada, mais bonita, um molho caseiro. Assim, a gente, por exemplo, arroz, farofa, não tem problema estar na mesa ali como acompanhamento. O que a gente faz é cuidar com os ingredientes, né? No uso de ingredientes muito gordurosos. Então, diminuir a gordura, a fritura, principalmente. Exatamente. Optar ali por um prato principal, né? Que agrade a todos e acompanhamentos mais leves, né? Mais tranquilo. Tá certo. Eu acho que é bem importante a gente falar aqui também sobre a preparação desses alimentos e o armazenamento deles, né? Até porque no domingo, no dia depois, no caso, Natal, a gente comemora ali a ceia na meia-noite, né? Mas no domingo tem o almoço. E a gente tem o costume de reaproveitar muitos alimentos que foram preparados na ceia. Inclusive, reaproveitar é uma excelente opção para não ter desperdício, né? Mas como preparar e armazenar esses alimentos da ceia, por exemplo, ou até antes da ceia, né? Para evitar contaminação, para que ninguém tenha problema nenhum de se sentir mal ou passar mal depois. Então, a contaminação, a gente já cuida na hora da escolha dos ingredientes, da compra. Já começa ali. Por exemplo, prestando atenção nos lacres de segurança, na data de validade dos alimentos. Se possível, deixar para comprar por último as saladas, as frutas, verduras e carnes. Assim a gente consegue adquirir produtos mais frescos, né? Na hora do preparo. O local tem que estar bem limpo. Muito importante cuidar com a forma de higienizar as mãos, né? Higienização correta das frutas, dos legumes, das verduras. Cuidar também com a contaminação cruzada, que é quando a gente usa o mesmo utensílio no preparo de um alimento cru e de um alimento cozido, sem higienizar ele, tá? E, por exemplo, sobrou, né? A gente vai consumir no outro dia. A forma de armazenar em recipientes, né? Em potes com tampa e com o cuidado de, nesse pote, ter a quantidade que a gente utilize de uma só vez. Para não ter que descongelar essa preparação e congelar de novo. Caso não vá utilizar no almoço de domingo, vá utilizar durante a semana, uma dica bem legal é colocar uma etiquetinha com a data de preparo, né? A data atual, antes de congelar esse alimento. E resfriar, né? Mantendo a geladeira. Mesma coisa, por exemplo, de carne, né? Se a gente comprou uma carne congelada, a forma de descongelar essa carne não é em temperatura ambiente, não é com água corrente. O ideal é que, para descongelar, a gente coloque ela na geladeira e deixe ela descongelando ali. Isso evita a contaminação também. Tá certo. A gente falou bastante do Natal, mas ainda tem o Réveillon, né? E nesse, a gente costuma consumir muitas frutas, mas também mais bebidas alcoólicas, né? Se exagerar no álcool, Alana, qual que é a dica para amenizar a ressaca no dia seguinte? Então, um dos efeitos da ressaca é a desidratação, né? Então, ideal seria que com o consumo de álcool, a gente intercalasse o consumo de água. Isso faz com que a gente amenize esses sintomas, né? Os sintomas da ressaca. Ah, exagerou ali, não consumiu água, no outro dia o que fazer? Consumo de frutas como melancia, o melão, o abacaxi, eles vão ajudar na hidratação do corpo. Água de coco também é uma ótima opção, ela é rica em potássio, em sais minerais. E eu acho que o mais importante também é o consumo da água. Quanto mais, melhor. Então, nada de economizar em água. Nada de economizar em água. Muita água. Tá certo. Sobre alimentação nas festas de final de ano, a nossa entrevistada de hoje foi a nutricionista Alana Sueiro. Alana, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Excelente Natal e Ano Novo. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição. Um ótimo Natal e Ano Novo para vocês. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti